Olá, tudo bem com você? Você sabe me dizer por que as bengalas dos cegos são de cores diferentes, já que eles não enxergam? É isso que o canal Aloxy traz hoje. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e dê suas sugestões quais são os novos assuntos que você quer ouvir aqui. Então vamos lá. Eu sou Silvana Barbosa e te trago essa pergunta. Por que a bengala dos cegos tem cor? Se eles não enxergam? Parece muito simples, muito óbvio, mas é uma situação que muitos brasileiros não conhecem. Existe um padrão mundial onde existem cores determinadas para tipos determinados de deficiência visual. Isso ajuda ao cego receber auxílio. Auxílio de quem? Das pessoas que enxergam. Então é importante que a escola sim trabalhe essa temática, porque a maioria das pessoas não tem convívio direto ou indireto com pessoas com deficiência visual. Então provavelmente ela vai ter contato com essas pessoas na sociedade, no trabalho, no transporte público ou numa situação de festa. Enfim, ele não vai estar tendo esse contato no cotidiano. Então cabe à escola isso. Então quais são as cores das bengalas? A bengala toda branca é usada por pessoas que são cegas, completamente cegas. A verde é usada para pessoas que têm baixa visão. Então se, por exemplo, você está conversando com uma pessoa de bengala verde, ela pode estar te enxergando de uma forma muito superficial, mas sim ela enxerga. Então você não vai ter uma reação estranha. E aí tem a bengala vermelha. A vermelha é a pessoa que ela é cega e também surda. Então se você for auxiliar essa pessoa, com certeza você vai ter que ter muito mais atitude para que ela perceba aí a sua presença. Geralmente algumas pessoas não têm essa percepção e até alguns cegos também não usam esse tipo de bengala. E é bem diferente a bengala do cego para a bengala do idoso. A bengala do idoso ela serve para apoio ao idoso. Quando o idoso está com alguma situação de fraqueza, que ele precisa de um apoio para andar. O cego não. O cego ele não usa a bengala como apoio. E ela é muito mais frágil do que qualquer outro bengala. Então não dá para você deixar nenhuma criança ficar brincando com a bengala de um cego se você ver essa situação. Então você precisa estar evitando. Ela serve para que o cego ele entre em contato com as coisas antes que o corpo dele entre em contato. Então ele vai tateando, ele vai usando na frente dele para ele ver algum obstáculo. E para que as pessoas também o observem. Até eu vi um comentário de um cego dizendo que é mais ou menos como se fosse uma sirene de cego. O cego passando, cuidado, o cego passando. É mais ou menos isso. Então o cego ele vai estar com a bengala na frente dele e tentando ver se ali tem algum buraco, se ali tem algum obstáculo. Enfim, ele consegue se identificar. E ele é treinado para conhecer através dos sons, se tem problema de carro, se ele está na rua ou não. Então tudo isso auxilia o cego. Então a escola pode sim estar usando esse conhecimento e estar transferindo para os alunos. Então é importante. De que forma? A escola trabalha com N textos, gêneros textuais. Então provavelmente num desses gêneros textuais dá para introduzir não só essa dica como várias outras, mas uma delas seria as cores das bengalas dos cegos, que é muito importante. E aproveitando e colocando também a questão do estacionamento das pessoas com deficiência física e dos idosos, que muitas vezes são respeitados, outras não. Então aí nessa conversa com a garotada, abre a discussão a respeito qual a necessidade deles terem um carro mais próximo, das entradas, das saídas, numa situação de emergência, ou mesmo numa situação onde ele precisa entrar mais rápido, sair mais rápido, porque o corpo dele, ele não tem o mesmo, não suporta mesmo o tempo parado ou sentado ou empenta. Então é importante que a locomoção dele seja privilegiada. Além do que? Nos ônibus. Se você pega um ônibus coletivo e tem uma pessoa cega, como que você faz? Como que você procede? Tudo isso sim, a escola precisa estar ensinando. Como eu falei, no dia a dia as pessoas não têm esse acesso. As pessoas com deficiência, na sua grande maioria, a gente vai encontrá-las na sociedade. Então como a escola é a sua primeira sociedade, vamos na escola trabalhar esses temas. É isso que o canal Aloxi deixa hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha e deixa quais são os temas que você quer que eu trabalhe na próxima semana. Te aguardo para o próximo vídeo. Até mais!